Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais uma épica batalha aqui na Batalha de Dinossauros no Ark E bom, dessa vez a pedido de vocês, eu sumonei aqui o Ultima Saurus vs o Indominus Rex Nosso Indominus Rex está level 2 aqui, só mostrar aqui melhor pra vocês, chegar mais perto aqui Ele está level 2 e o nosso ultima está level 15, como vocês podem ver, ele até é nosso aqui pra eles poderem batalhar Ele já está mais ou menos ferido aqui, porque eu deixei ele um pouquinho nerfado, já que ele está level muito alto Comparado ao Indominus que está level 2 só Mas bom, vamos lá então, vamos ver quem é que vai vencer essa épica batalha Será que vai dar parelho, será que não, deixa aí nos comentários Pra quem não sabe, o Ultima Saurus, ele foi um dinossauro criado antes do Jurassic World 1 Que ele basicamente foi criado porque as pessoas, depois que souberam da notícia que ia ter o híbrido Não sabiam mais ou menos como é que ia ser, né? Então eles criaram esse tipo de dinossauro aqui totalmente diferente E pra bater de frente também depois com o Indominus Será que então eles vão conseguir aqui no jogo bater de frente um contra o outro Pra ver quem é o mais forte? Não sei, já vou dar força e olho aqui pra começar E bora lá então O Indominus já foi pra cima, o Ultima Saurus tá mordendo ele ali Lembrando que o Ultima Saurus tá um pouquinho ferido Mas ele tá nerfado, ele tá atacando ali, parece que a batalha tá dando parelha Eles tão indo um pra cima do outro sem dó da impiedade Caraca, a batalha tá completamente insana e mesmo assim o Ultima Saurus venceu O mesmo nerfado, galera Caraca, vocês podem ver que então a força desse dinossauro Ele é muito forte mesmo Isso que ele tá level 15, mas ele tava ferido Então ele poderia sim perder facilmente pro Indominus, mas não aconteceu Então é muito forte Você pode ver também, olha, dá pra perceber De que que ele é feito, né Tem aqui o Lossauro, tem um pouco de Triceratops nele Tem Tiranossauro, tem Velociraptor Então ele é muito forte Ele pega só os dinossauros pesados aí mesmo Pra fazer de frente pra esse híbrido aí, ó Vamos pegar mais algum agora Na verdade, vamos colocar dois Indominus Colocar dois Indominus aqui Contra ele Vamos ver, eu acho que agora ele não vai tancar porque ele tá muito ferido, né Mas, vamos ver se os dois Indominus conseguem bater de frente aqui Contra o grande e indestrutível Ultima Source Beleza? Vamos dar player only aqui Primeiro vamos ver os levels aqui dos bichinhos Vamos ver como é que tá Temos aqui o level 2 E temos o level 7 Contra o level 15 aqui do Ultima Source Ok, beleza Até que tá mais ou menos parelho então Não estão level muito alto assim Eles também Ah, se bem que o Ultima Source tá ferido, né Então não sei como é que vai dar essa luta Lembrando que no final de todas as lutas A gente vai fazer aquela épica batalha insana, né Em que a gente coloca, sei lá 20 contra 20, 15 contra 15 Como a gente já fez, né Nas batalhas anteriores aí Ok, eu já vou dar então aqui o player only E bora lá Já estou indo de frente Dois Indominus É, e conseguiram derrotar facilmente Facilmente O nosso Ultima Source Ok, agora eu vou fazer assim Vou spawnar dois Ultima Source E vamos ver se eles vão dar de conta aí Ou pelo menos um Não, eu vou spawnar um Ultima Source Só que é um Ultima Source agora Mais de boa, né Porque ele não vai estar ferido Como eu tava antes E vamos ver se eles vão dar de frente Se ele vai dar de frente com os Indominus Os dois Indominus Ok, vamos lá então Vou sumonar eles aqui E a gente já começa Spawnei ele aqui Agora pra deixar mais parelho Eu deixei até de costa ele Porque ele vai ter que se virar Até os Indominus chegarem pra cima dele Eu já vou Me afastar aqui rapidão Os Indominus Rex Eu já tô olhando pra ele Eu já tô encarando Já tá querendo Já tá querendo a treta Beleza então Vamos dar um Force aqui E bora lá Opa, dei Force Tape Pera aí Vou dar um Force only E bora lá Começou Agora os Indominus já tão meio que se afastando Tô com medo Agora eles tão voltando Pera aí Será que viram? Tô indo pra cima agora Um foi pra cima Um já tá mordendo O outro tá gritando lá no fundo Parece que vai ser um contra um Mais ou menos Ó, tá indo pra cima Beleza Tá indo pra cima Os dois foram Agora sim começou Agora começou de fato Já tô se mordendo ali Lembrando que o Team Bassarles agora tá de boa Então ele pode peitar aí Talvez os dois Mas ele tá recebendo muito dano Ele já tá dando cabeçada ali Talvez Ó, já derrotou um Indominus Já derrotou um Parece que tá mais parelho agora E... Deixa eu ver Quem será que vai vencer? E o Indominus Rex conseguiu derrotar Mas provavelmente ele deve tá muito ferido Provavelmente Não tá aparecendo porque é o mod Então o mod do Indominus não mostra mais ou menos como ele tá ferido, né? Então a gente não tem como saber Mas acredito eu Ele deve ter tomado muito dano ali do Ultima Stars Ele deve tá sim um pouco ferido Beleza Eu já vou agora lá do outro lado E vou spawnar agora mais alguns Ultima Stars Contra o Indominus E depois a gente chega na batalha final, né? Que é Vários contra Vários Bora lá então Agora pessoal Eu fiz uma batalha um pouco mais parelha Eu coloquei Três Ultima Stars Contra cinco Indominus Lembrando que o dos Indominus tá lá no fundão Então Quem será que vai vencer? Lembrando que o Ultima Stars derrota aí Até que mais ou menos fácil ali O Indominus dá parelho a luta Mas A luta demora um pouquinho e tal Mas ainda assim O Ultima Stars consegue derrotar Sem ficar muito ferido Vocês viram que um quase deu conta de dois Então vamos ver se três Dá conta de cinco Beleza Vamos dar um play only E começou Já tá vindo outro Os três já foram pra cima Tão tudo bordendo Quem será que vai vencer? Até que tá dando mais ou menos parelha Tá aqui uma luta aqui embaixo Tá um contra um Lá em cima tá Ih Coitado daquele Ultima Stars Coitado Ó Um já foi aqui Ó Dois Indominus já foram Três Indominus já foram Agora um Ultima Stars caiu Aquela ainda tá sendo mordido pelo Nossa já era Sobrou um Indominus contra dois Ultima Stars Mas Já era Já foi derrotado facilmente Ele ainda nem reagiu Vocês viram então Tem um super ferido ali Como vocês podem ver E tem o outro que tá até mais ou menos De bole Tá tranquilo Por isso que a gente colocou Cinco contra três Então eles são muito fortes Como vocês podem ver Eu vou colocar agora Mais alguns outros jogadores Depois a gente vai caminhando aí Pra última batalha Bora lá Spawnei aqui então Os nossos nove Indominus Rex Contra cinco Ultima Stars Lembrando que um dos Ultima Stars Está bem ferido Será que nove Indominus Rex Dá conta de cinco? Lembrando que esse aqui Tá level 54 Esse aqui que é nosso Outro é level 4 Outro é level 19 Outro é level 13 Outro é level 1 Não, 3 Desculpa E os outros aqui Os Indominus É basicamente Entre level 10 Do level 3 Até level 19 Mais ou menos Será então Que a gente vai conseguir Ver aí uma épica batalha Já vou tirar aqui Pra vocês Então Vamos começar aí Já vou dar um Play On Só vou me afastar um pouquinho Pra pegar uma Câmera melhor E uma visão da batalha Mais épica E depois a gente já encaminha aí Pro final Beleza? Play On E bora lá Os Indominus já estão indo Pra cima do Ultima Ok Os outros estão gritando ali Parece que conseguiram derrotar já um Chegou mais um Ultima ali atrás Tem um Indominus ainda Que ficou mais ou menos ali pra trás Dois já foram derrotados E ok Mais um já foi derrotado E pelo que parece Nenhum Eu acho que só um Indominus Falece Dois Indominus faleceram Ok E acabou Acabou então galera Vamos ver aqui Quantos que sobraram Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis daqueles nove Então significa Que a gente perdeu três Indominus Rex Foi até aqui um número grande Razoável até Então vamos agora Pra última batalha Lembrando que a última batalha A gente vai fazer aquela loucuragem E espalhar Vamos colocar o máximo aí Vou tentar colocar mais ou menos Uns 15 Contra uns 20 Indominus Rex E vamos ver quem é que vai sair vitorioso De repente dá uma luta parelha Lembrando que aqui já tem seis Então eu só preciso spawnar os outros Aqui Pela arena Bora lá então Eu só vou encontrar um lugar bom aqui E já começar spawnando aqui Ok Vamos lá Beleza Spawnei aqui então Todos os nossos combatentes Nós temos mais ou menos 20 Indominus Rex Contra 15 Ultima Saurus Olha quanta gente Os levels estão muito variados Pros dois lados Tem uns levels 40 Tem outro level 30 e poucos Tem outro level 2 Tem o level 19 Isso vale pros dois lados também Ok Quem será que vai vencer aqui Deixe nos comentários A última batalha Fale aí nos comentários Dizendo Ah Última batalha Eu acho que quem vai vencer É a última Saurus Última batalha Eu acho que quem vai vencer É o Indominus Rex Não sei então Então eu já vou dar um player only E boa sorte E bora lá Ver quem é que vai vencer Foi Começou Começou aqui Já tá tendo grito Pra tudo quanto é lado Por enquanto tá mais ou menos Parelho Tá umas lutas Um Ultima Saurus já foi derrotado Um Indominus aqui embaixo Já foi derrotado também Parece que eu vi mais ali Um Ultima Saurus E um Indominus caindo Beleza Lá em cima Parece que os Indominus Tá aparelho também Aqui embaixo Os Ultima Saurus Estão vencendo todo mundo Ok E vitória Pelo que parece Vitória dos Ultima Saurus Pelo que parece Tô fazendo uma luta ou não E acabou galera Acabou Sobrou mais ou menos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ultima Saurus Daqueles 15 que tinham Que era contra 20 Indominus Rex E parece aí que os Ultima Saurus São muito mais poderosos Um consegue aí Abater Dois Indominus Rex Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe nos comentários As próximas batalhas Que vocês querem aqui No nosso Ark de No Barrels Então é isso Muito obrigado A todos Não se esqueça de se inscrever E também ativar o sininho Porque ativando o sininho Ajuda o canal a crescer ainda mais Beleza? Não se esqueça também De deixar nos comentários aí As próximas batalhas Que vocês querem ver aqui no Ark Então é isso Muito obrigado Por vocês terem assistido até aqui E a gente vai ficando por aqui Até mais e tchau Fui Valeu